Congresso Saicom PT 2020 Online O OVGA desenvolveu um projeto que consta de uma sessão de PowerPoint para ser apresentada na sala de aula que pode abranger população escolar do 3º ao 11º ano, abordando o vulcanismo e a geologia de uma forma diferente. Essa sessão intitula-se Assurge, um livro de vulcanologia. E esta forma diferente da apresentação diz respeito aos recursos utilizados, amostras geológicas que muitas vezes as escolas não têm, realização de pequenas experiências ao longo da sessão e o uso de filmagens inéditas, por exemplo. Ora, nesta sessão, se vamos falar de vulcanismo dos Assurs, é impossível não nos referirmos às riquezas dos fundos marinhos e à complexidade da posição deste arquipélago na fronteira entre três placas tectónicas. E é essa posição tão complexa que faz com que os Assurs tenham uma diversidade vulcanológica muito grande, se não vejamos. Temos recursos submarinos que ocorreram a cerca de 500 metros de profundidade, em que blocos de lava carregados de gás ascenderam à superfície, libertaram este gás e voltaram a afundar. Temos aqui um esquema deste tipo de vulcão, pela primeira vez descrito pelo professor do doutor Vitório Pufrujás e que está registrado como vulcanismo serretiano. Tivemos vulcões que ousaram espreitar acima da água, como é o caso do vulcão dos Capelinhos, um vulcão que formou uma nova ilha que acabou por se juntar à ilha do Feial. O vulcão dos Capelinhos é um ótimo exemplo nesta sessão para explicar a formação de ilhas. A verdade é que nos Assurs tivemos todo o tipo de vulcões, desde os mais calmos, ditos efusivos, até aos mais perigosos, altamente explosivos. E foram os vulcões que foram moldando a paisagem das nossas nove ilhas. Então, e o espaço? Onde é que ele entra na nossa sessão? Podíamos falar dos vulcões da Lua ou do grande vulcão do mar, do Monte Olimpo, mas não. Nesta sessão, o espaço entra para nos dar uma perspectiva diferente sobre os vulcões dos Assursos. E usando a tecnologia espacial, nomeadamente as imagens de satélite, os vulcões acabam por ganhar uma nova dimensão. Há elementos e características que ganham destaque e que fomentam a aprendizagem sobre vulcanismo. Por exemplo, esta imagem de satélite do grande vulcão das sete cidades mostra a grande caldeira e outros vulcões que ocorreram no seu interior. É uma imagem poderosa, pois desconstrói a típica noção que muitos alunos têm de um vulcão. Estes são apenas alguns elementos de uma sessão que tem sido muito solicitada ao Óvga e que têm recebido um feedback muito positivo por parte de alunos e professores. Em 2019, o projeto Assursos, um livro de vulcanologia, abrangeu cerca de 200 alunos. E este ano, devido à pandemia de Covid-19, as sessões agendadas tiveram que ser canceladas. Uma das soluções que temos pensado poderá passar pela adaptação e disponibilização desta apresentação na internet, através do site do Óvga. Ainda não, devido à pandemia de Covid-19, as sessões agendadas tiveram que ser canceladas.